Frederico tem dois bichinhos de estimação. Stood é o cão, Beagle o ganso. É isso mesmo, o cachorro e a ave vivem em perfeita harmonia. Sempre na parte da manhã, o aposentado costuma fazer passeios pela rua 15. E o engraçado é que o cão e ganso vão junto. O aposentado conta que não pode sair com um deles, que o outro já demonstra ciúmes. E durante a caminhada, Beagle presta atenção aos comandos do dono. Quando precisa atravessar a rua, o ganso faz direitinho. O ganso devia ter umas duas semanas, aí eu soltei ele com ele, o cachorro e ficaram até hoje, amigos. Brinca, um defende o outro. Amizade enorme isso aí, desde pequenininho. Stood e Beagle foram criados juntos desde pequenos. Foi onde nasceu esse laço de amizade. Cão e ganso não se separam. Eles até comem no mesmo pote e mais, dividem a mesma cama. Outro fator que chama a atenção é o fato de Beagle ajudar Stood a defender a propriedade. Uma verdadeira ave de guarda. Uma convivência curiosa. Uma coisa interessante. Então, a gente vê que os bichos também têm sentimento. Uma coisa engraçada que um entende o outro, sendo diferente os bichos, mas se entende. Para seu Frederico, o que une cão e ave é o tratamento recheado de amor e carinho, recebido diariamente. A gente, desde pequenininho, ensina, eles fazem o que a gente manda, eles obedecem.